A campainha é a maior solidão E é certamente o tempo espertante O agosto do dólar A minha oração é o pessoal ao Senhor O milagre de voltar E olhar essa cara bonita e esse corpo divino Que não queres que acelerar Eu sou, eu sou, eu sou E essa linda mudança Eu confio, eu quero pesar Já no meu rimbo E não me encontro, eu confio Olha, confio